Queridos, em dezembro é muito comum nós compartilharmos mensagens relacionadas ao Natal, ao nascimento do Senhor Jesus. O Reverendo Fábio agora pouco mesmo falou que neste período de dezembro nós vamos falar sobre isso, né? O tema eu esqueci aqui, pastor. É Natal. Jesus nasceu. Eu estava lembrando do É Natal, eu não lembrava do complemento. É Natal. O complemento que é mais importante do que o É Natal, né? É Natal. Jesus nasceu. Queridos, e esse texto aqui, apesar de não ser um texto especificamente falando sobre o nascimento de Jesus, ele mostra, queridos, o porquê da encarnação do Senhor Jesus. Ele mostra por que Jesus veio a este mundo, por que ele se encarnou, por que ele nasceu. Jesus aqui está explicando justamente isso. Ele vai explicar o propósito da sua vinda a este mundo. Jesus tinha acabado de fazer um dos seus sinais mais conhecidos nossos. Muitos deles são bem conhecidos, mas esse aqui é um de destaque que foi quando ele fez a multiplicação dos pães. E isso alvoroçou a multidão. Isso trouxe um alvoroço àqueles ali que viram aquela situação assim tão inesperada, tão grandiosa, tão maravilhosa. E diz o texto, se você for ler todo o capítulo 6, diz o texto que aquela multidão seguiu Jesus e aí ele enviou seus discípulos. E aconteceu um outro fato maravilhoso que quando seus discípulos estavam no meio do lago, que não era alto mar, porque não é um mar, é um lago. Mas estava lá no meio do lago, Jesus foi andando sobre as águas para encontrar os seus discípulos. Um outro fato maravilhoso. E a multidão quando deu conta da situação ali, falou assim, mas cadê Jesus? E foram atrás dele, foram procurá-lo. E encontraram ele no outro dia, na outra margem, do mar da Galiléia ou do lago de Genezaré. E ali começaram a fazer algumas indagações para Jesus. E é interessante como aquela multidão procurando Jesus, encontraram Jesus. E estavam aflitas, querendo mais de Jesus. A princípio parecia que era. Mas Jesus conhecia o coração deles e sabia que a intenção deles era completamente contrária àquilo que ele veio fazer. A multidão procurava ele porque viu ele multiplicando o pão. E eles queriam mais pão. Era isso que eles queriam. Eles não queriam especificamente a questão da mensagem, o ensino. Mas eles viram Jesus multiplicando o pão e quiseram mais pão. Vamos atrás dele porque ele vai dar pão para a gente, não precisa nem mais trabalhar. E aí Jesus conhecendo a intenção do coração deles. Fala que ele sabia qual era a intenção deles. O verso de número 26 e verso 27, principalmente o verso 26, vai dizer assim. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E aí no verso 27 ele vai expor sobre a vida eterna. Jesus expõe sobre a vida eterna, falando sobre aquilo que eles deveriam fazer. Trabalhar não simplesmente pela comida, mas trabalhar em prol do reino de Deus. E aí vem a multidão e pergunta mais uma vez, mas como que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? Essa pergunta é semelhante àquela pergunta que o carcereiro faz a Paulo e Silas, registrado lá no capítulo 16 de Atos. O que farei para ser salvo? É uma pergunta semelhante a esta. Como se nós tivéssemos condições, pelos nossos esforços, de alcançar a salvação. Algo que é impossível para mim e para você, era algo que era impossível para eles. E aí Jesus vem dizendo, não é o que vocês fazem, é o que Deus primeiramente faz em vocês. E aí no verso 27, é o verso 29, ele diz, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta. Observe que não é o que vocês fazem, ele fala, a obra de Deus é esta. Que creiais naquele que por ele foi enviado. E aí a multidão, não ainda satisfeita, fala, mas que sinais que o senhor apresenta para que nós possamos crer? É interessante, não é? Viram o que aconteceu com a multiplicação dos pães? Já tinham visto, possivelmente, alguns deles, ou uma boa parte deles, já sabia de outros milagres do senhor Jesus. Aconteceu a situação de andar por sobre as águas, mas aí é um caso que possivelmente eles não viram, mas aconteceu. E aí Jesus começa a falar sobre ele ser o pão da vida. Ele fala sobre duas coisas aqui. Primeiro, ele já falou, na realidade, que é sobre a responsabilidade humana de crer, de vir ao filho e de crer no filho de Deus. Mas agora ele também fala sobre a soberania de Deus. Versos 36, o verso 37 em diante, e entrando no nosso texto, nós podemos ver isso. A soberania de Deus agindo no homem. Quando ele fala, todo aquele que o pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Deus é o todo poderoso, o soberano sobre as nossas vidas, aquele que age em nosso favor, age em favor dos seus escolhidos. É ele quem age primeiramente, para que nós possamos responder. Agora, nos versos que nós lemos como base, versos 38 até o 40, Jesus explica então os propósitos da sua vinda. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, é que Jesus veio para obedecer. Verso de número 38 diz isso. Se alguém te perguntar, por que Cristo veio a este mundo, que é a pergunta tema da nossa mensagem, é possível que a sua resposta, como um salvo e remido em Cristo Jesus, seja, Ele veio para me salvar. E a resposta está correta, mas ela está incompleta. É claro que Jesus veio nos salvar. É óbvio, isso as escrituras falam claramente. Mas ela também fala que há outras coisas que o Senhor Jesus veio fazer por nós. E aqui, queridos, Ele está falando sobre a obediência dEle. Ele veio para fazer aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Ele veio a este mundo para fazer, para cumprir a lei de Deus, que eu e você somos incapazes, por causa daquilo que aconteceu lá em Gênesis, como nós lemos aqui no início deste culto, no capítulo 3. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, o pecado passou a ser parte da nossa vida. Nós já nascemos em pecado e não temos condições de nos voltar a Deus se Deus primeiramente não vira a nós. Se Deus primeiramente não nos chamar. Ele veio fazer o que eu e você não conseguimos. E ele obedeceu, queridos, passivamente. É o momento que mais lembramos da obediência do Senhor Jesus. É a cruz. É a cruz. E ali ele obedeceu passivamente. Ele se entregou. Como ovelha muda que vai ao matadouro. Como Isaías descreveu no capítulo 53. Nós conhecemos muito bem o sofrimento que Jesus passou e passou conscientemente. Obedecendo. Como diz também Paulo aos filipenses. Sendo obediente até a morte, morte de cruz. Obedeceu passivamente, se entregando. Mas ele também obedeceu ativamente. E é por isso, queridos, que muitas vezes nós damos tanta importância à morte do Senhor Jesus. Nós damos tanta importância ao fato de Jesus se entregar na cruz. E esquecemos que desde o seu nascimento, desde a sua concepção. Ali, queridos, faz parte do plano da nossa salvação. A humilhação de Cristo. Se encarnando. Todo o sofrimento que ele passou. Toda a rejeição. Todo o cumprimento da lei que ele cumpriu em nosso favor. A obediência ativa de Cristo, queridos, que nos faz ser justos diante de Deus. Se eu e você somos declarados justos diante de Deus. É porque Cristo obedeceu toda a lei de Deus. R.C. Sproul. Ele até mesmo fala sobre essa questão da obediência ativa de Deus. Dizendo que se Cristo viesse e simplesmente morresse na cruz, nós seríamos inocentes. Mas não seríamos justos. Cristo obedeceu ativamente. Cumprindo aquilo que eu e você não conseguimos para que fôssemos declarados justos. E por causa dessa justificação, por tudo aquilo que ele passou, por causa da sua obediência, nós também fomos adotados como filhos de Deus. Diante de tudo aquilo que ele passou e do que ele obedeceu, nós também fomos adotados nele. Como filhos de Deus. É por aquilo que ele fez. Durante todo o período que esteve aqui neste mundo, que nós somos santificados nele. Não é só uma questão de justificação, mas também de adoção e santificação. Por causa da obediência ativa de Cristo. Ele veio a este mundo, queridos, para obedecer. E ele põe isso especificamente aqui no verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, meus amados irmãos, lembre-se que tudo aquilo que Cristo passou nos seus trinta e poucos anos aqui, no período que ele esteve aqui, faz parte também do nosso processo de salvação. Glorifique ao Senhor pela obediência passiva e ativa de Cristo. Em segundo lugar, queridos, o que nós aprendemos aqui neste texto, por que Jesus veio a este mundo? Jesus veio para obedecer. Mas é claro, como já falamos aqui, Jesus também veio para nos salvar. Verso de número 39, diz assim, E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. A vontade de quem me enviou, do Pai, é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. É a resposta óbvia. Todos nós sabemos disso. Jesus veio para nos salvar. Por quê? Por que o Pai assim planejou? Por que o Pai assim decretou, antes da fundação do mundo? E ele colocou esse plano em ação, quando o homem pecou. O plano já existia, o plano não veio depois que o homem pecou. O plano já existia, os eleitos do Senhor já estavam assim escolhidos, antes da fundação do mundo, as Escrituras nos confirmam isso. Mas ele, o plano, começou a ser executado, lá em Gênesis 3, especificamente o verso 15, nos promete isso. O Proto-Evangelho. Jesus veio para nos salvar. E ele veio porque o Pai assim planejou, porque o Pai assim decretou. Mas por quem? Por quem Jesus morreu? Por quem Jesus veio a este mundo? Por quem Jesus nasceu? Por quem Jesus sofreu? Por quem Jesus obedeceu? Por todos os seus eleitos. Cristo não morreu por todas as pessoas do mundo. Nós temos no nosso, dentro das nossas doutrinas, o que nós chamamos de doutrinas da graça, alguns conhecem também como os cinco pontos do calvinismo. Entre elas, nós temos a expiação limitada, ou redenção particular. E ali, nós aprendemos que Cristo veio pelos seus eleitos. Cristo nasceu, Cristo sofreu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou pelos seus eleitos. E isso fica muito claro, queridos, quando nós observamos aqui, quando fala que nenhum eu perca de todos os que me deu. E se nós olharmos aqui no verso 37, lembrando no verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. E o verso 44 ainda afirma mais, dizendo, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não o trouxer. E se nós lembrarmos da mensagem recente, que o referendo Fábio fez, no domingo, em João 10, vemos isso claramente, que nem todos são ovelhas do Senhor Jesus. E ele veio para dar a sua vida, pelas suas ovelhas. Por quem Cristo veio a este mundo? Pelos seus eleitos. Como? Como já lemos aqui no verso 44, o Pai traz todos ao Filho. O verso 44, de novo, eu vou ler aqui uma parte dele. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não o trouxer. O Pai chama os seus escolhidos. E a estes que ele chama, lembramos aqui da graça irresistível, a estes que a ele chama, a graça os alcança, Deus dá a fé, e eles creem no Filho. É assim que o Pai age. Preste muita atenção. Quando nós observamos essa expressão que eu já falei aqui, e vou repeti-la, que nenhum eu perca de todos que me deu, isso traz a garantia de que uma vez em Cristo, salvo nele para sempre. Uma vez em Cristo, salvo nele para sempre. Tem gente que fica aí aquela situação, ah, eu pequei, estou no inferno. agora me arrependi, voltei para o céu. Queridos, não é o pecado que define a nossa salvação, é a graça de Deus. Entenda isso. É por isso que uma vez em Cristo, uma vez salvo por meio de Jesus Cristo, uma vez alcançado pela graça do Senhor, ainda que continuemos sendo pecadores, é claro que somos, mas não é o pecado que define a nossa salvação. É a graça de Deus. Então, agora, por causa disso, então, eu posso pecar deliberadamente. Não. Lembre-se daquilo que Paulo falou em Romanos. De modo nenhum. De jeito, maneira. Não pode ser desse jeito. Aqueles que são de Cristo vão buscar se santificar. Aqueles que são de Cristo vão buscar uma vida de santidade. No entanto, necessitamos da graça do Senhor. Sozinhos, nós não conseguimos. Porque o mal ainda habita em nós. Ainda sofremos com a presença do pecado. Então, meus amados irmãos, lembre-se disso. Uma vez salvo por Cristo Jesus, você está nele. É garantia de que você é salvo para sempre. Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus veio para vencer. Ele veio para obedecer. Ele veio para nos salvar. Ele veio para vencer. Jesus veio para vencer. E observe o que diz o verso 39, o verso 40, o verso 44, e o verso 54. Eu vou especificamente ler o finalzinho destes versos para vocês observarem a expressão que é utilizada algumas vezes pelo Senhor Jesus. Verso 39, finalzinho. e eu ressuscitarei no último dia. Verso 40, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 44, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 54, e eu ressuscitarei no último dia. Os judeus, em geral, eles criam na ressurreição. Nós sabemos bem disso, a não ser os Estados dos seus, que tinham um certo problema com ressurreição, mas, em geral, os judeus, principalmente a linha dos fariseus, criam na ressurreição. Sabiam que haveria o grande dia. E nós observamos isso muito bem quando nós, um pouco mais para frente, no capítulo 11, quando há a situação da morte de Lázaro, e as irmãs de Lázaro vêm, quando Jesus chega onde elas estavam, e elas vêm e começam a falar com Jesus, ah, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Primeiro Maria faz isso, depois Marta também faz isso, e quando Marta fala isso com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus vira para ela e fala assim, Marta, crê, crê somente, o seu irmão há de ressuscitar. E ela fala uma coisa muito interessante, porque ela vira e fala assim, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Ela cria na ressurreição, ela sabia, tinha um bom conhecimento da questão da ressurreição no último dia. Aí Jesus fala assim, Marta, não é no passado, você já começou no passado, ah, se o Senhor estivesse aqui, também não é uma questão de futuro, ah, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia, é uma questão de presente, porque ele fala assim, eu sou a ressurreição. eu sou a ressurreição e a vida. Então, meus amados irmãos, aqui observamos que os judeus tinham um bom conhecimento sobre essa questão da ressurreição, e Cristo, assim como falou com Marta, também se coloca aqui como aquele que age na ressurreição. Ele fala, e eu ressuscitarei no último dia. Ele é o agente da ressurreição. E por que ele é o agente da ressurreição? Porque ele é a primícia dos que dormem, como Paulo fala lá em 1 Coríntios. Cristo ressuscitado é quem tem todo o poder e autoridade para julgar. Isso nós encontramos em João, capítulo 5, verso 27. Isso nós encontramos lá em Atos, capítulo 17, quando Paulo, falando aos atenienses, fala que ele, Cristo ressuscitado, é aquele que Deus deu todo o poder para julgar. E nós falamos e nós cremos nisso e nós assim ratificamos a fé nisso quando nós falamos no credo apostólico, de onde há de julgar vivos e mortos. É isso mesmo, o Senhor Jesus que há de julgar vivos e mortos. Ele tem toda autoridade para isso, se ele tem todo o poder que foi dado a ele para fazer isso. Cristo ressuscitado, aquele que venceu a morte, ele veio para vencer e ele venceu a morte através da ressurreição. E é por isso que ele é o agente da ressurreição. Cristo venceu a morte por meio da sua vitória. Nós também temos a garantia da nossa vitória. Nós temos a garantia de que nós também ressuscitaremos porque Cristo venceu, ele veio para vencer, Jesus veio para vencer, ele veio para obedecer, ele veio para nos salvar, ele veio para vencer. A ressurreição, queridos, é o silo da nossa vida eterna. Observe o que diz o verso 27, mais uma vez eu volto nesse verso, quando ele diz, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o filho do homem vos dará. Lembra? Faça essa situação, esse link aí do vos dará com eu ressuscitarei. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. A ressurreição é o selo. Por isso, queridos, tudo o que aconteceu com Jesus aqui faz parte da nossa salvação. Eu não tenho como dar simplesmente a uma ênfase simplesmente na morte, na obediência passiva, mas tudo que ele fez aqui foi para a nossa salvação. A sua encarnação, a sua obediência, o seu sofrimento, a sua morte e, claro, o selo, a garantia de que nós, os eleitos de Deus, temos nele da vitória que é a ressurreição. Gostaria, queridos, de encerrar, concluindo aqui, observando algumas questões para a nossa vida. Cristo é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. E, sendo a nossa justiça, nós podemos descansar nele. nós devemos e podemos descansar naquilo que ele fez por nós. Naquilo que ele obedeceu por nós. Naquilo que ele sofreu por nós. Porque ele é a nossa justiça. Ele, ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar. ele satisfez a justiça de Deus no nosso lugar. Isso deve trazer refrigério à nossa alma. Isso deve trazer alegria e descanso. Sabendo que não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Cristo fez por nós. Ele é a nossa justiça. Cristo é a nossa salvação. Queridos, não há nada que eu possa fazer, não há nada que você possa fazer que te deixe mais salvo, que me deixe mais salvo ou menos salvo. Lembre-se da pergunta que aquele povo fez, aquela multidão. O que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Aquilo que Deus faz, ninguém pode fazer. É por isso que ele enviou Jesus para pagar o preço para que nós pudéssemos ser salvos. Cristo é a nossa salvação. E Cristo é a nossa vitória. Paulo, quando escreve aos romanos, ele usa uma expressão lindíssima depois dele falar lá no capítulo 8 de Romanos, depois dele falar que não tem como sermos condenados porque é Cristo quem nos justificou. É ele que intercede por nós. É ele quem nos salvou. E o que diremos, pois, à vista dessas coisas? se Deus é por nós, quem será contra nós? E mais para frente um pouquinho, se não me engano, no verso 37, Paulo vai usar essa expressão de que nele, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Sozinhos, nós não somos nada. Tiago, quando escreve também no capítulo 4, ele fala sujeitai-vos pois a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro começa com a nossa submissão a Deus. Eu não tenho poder nenhum de vencer nada, mas em Cristo nós somos mais que vencedores, queridos. Ele é a certeza da nossa vitória. Então, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe e coloque em nosso coração alegria por saber que Cristo cumpriu aquilo que nós não conseguimos e ele se fez a nossa justiça. Que Cristo pagou o alto preço que eu e você não teríamos condições nenhuma de fazer e assim se tornou a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. Ele não se tornou, ele veio para ser e ele sempre foi a nossa salvação. Vou aqui consertar o que eu falei sobre o tornou. Esquece o tornou. Em terceiro lugar, ele é a garantia, ele é a certeza da nossa vitória. Nele somos mais que vencedores. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós assim nos colocamos diante do Senhor gratos, com nosso coração grato, porque se o Senhor não tivesse o Deus exercido a sua graça e misericórdia em nosso favor, estaríamos perdidos. porque somos pecadores. Porque Deus por nós mesmos nascemos em pecado e o que nós queremos é andar afastados do Senhor. Mas o Senhor nos alcançou com a sua graça. O Senhor enviou o Seu Filho que se encarnou, obedeceu, sofreu, morreu e ressuscitou. E isso, Pai, fez com que fôssemos justificados diante do Senhor, declarados justos. O Senhor nos adotou por meio do Seu Filho Jesus Cristo como herdeiros do Senhor. O Senhor nos fez santos por meio do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos salvou por meio do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos trouxe a garantia da vitória pela ressurreição do Seu Filho Jesus Cristo. Ó Pai bendito, que o Senhor enche o nosso coração de alegria, descanso e paz diante dessas verdades maravilhosas. E que o Senhor nos ajude, Pai, a buscar o Senhor, a fazer, ó Pai, que nós precisamos fazer, porque ainda que saibamos, ó Pai, sobre a sua soberania, que tudo isso aconteceu porque o Senhor assim fez, porque nós não tínhamos condições de fazer, sabemos também que há nossa responsabilidade, aquilo que nós temos que fazer, o Senhor não fará por nós. mas também só fazemos fortalecidos e por meio do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, abençoe o teu povo e ensina-nos, ó Deus, a viver para o teu louvor. Em nome do Senhor Jesus, que oramos. Amém. Quero convidar o pastor Robs para petrar a bênção, convido a igreja a se colocar em pé. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a nossa justiça, a nossa salvação e a nossa vitória. E o amor de Deus, o nosso eterno Pai, aquele que planejou e decretou todas essas coisas. E o amor e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus presente aqui neste lugar, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.